Com patrimônios, milionários, ex-governadores e viúvas de ex-políticos da Paraíba recorreram ao Supremo Tribunal Federal para pedir pensões alimentícias de volta. Eles alegam que estão desamparados, sem o benefício de mais de 30 mil reais e que deveriam receber pelos serviços prestados à administração pública e à vida política. A batalha pelo pagamento de pensões a ex-governadores e viúvas é antiga. O capítulo mais recente dessa disputa judicial envolve os ex-governadores Ricardo Coutinho, do PT, Roberto Paulino, do MDB e Cícero Lucena, do PP e as viúvas Glauci Buriti, Miriam de Melo e Silva Cabral e Mirtes Bichara. Eles entraram com uma liminar no Supremo Tribunal Federal para que o Estado volte a pagar o benefício, hoje calculado em 31 mil reais. O recurso será julgado pelo ministro Luiz Fux. O pagamento está suspenso desde junho de 2020 por decisão do próprio Supremo. Este documento obtido com exclusividade pelo portal MaisPB mostra que a defesa dos ex-governadores e viúvas argumenta que eles se encontram em fragilidade social pela condição de pessoa idosa. Os três ex-mandatários da Paraíba, segundo apurou o jornal O Estado de São Paulo, têm patrimônio declarados de até 3 milhões de reais. O advogado dos ex-governadores e das três viúvas afirma que não tem autorização das famílias para se manifestar sobre o pedido ao STF. Desde 2020, várias ações tentam garantir o pagamento de pensões a viúvas e dependentes de ex-políticos. Até aqui o entendimento da corte tem sido o mesmo, considerar inconstitucional qualquer tipo de benefício vitalício nesses casos. A reforma previdenciária de 1998 fixou que apenas dependentes e servidores de carreira têm direito à pensão paga pela União, estados ou municípios. Todas aquelas pessoas que exerciam atividades públicas, funções públicas de forma transitória, temporária, como exercentes de mandato eletivo, esse está fora. Esse seria, dali para frente, coberto pelo INSS, pelo regime geral. Muitos estados, muitos municípios ignoraram essa perspectiva, entenderam que não, que poderiam continuar concedendo. E a questão é que essa matéria alcançou o Supremo Tribunal Federal muito tardiamente. E aí, enfim, enfrentamos essa dificuldade hoje.